Música Peregrino Rihuntolo Nuroresim, o Cidiocese Baucau, se participa à missa e à taça de tolo. Preparo, daco, babeta. Tardarus, nebeia, comissão Cidiocese Baucau, resista-o na peregrino Hamuto Clio Rihuntolo. O número-nei peregrino si Baucau Rihuntolo Resim, o Cidiocese Baucau Rihuntolo Nen, o Cidiocese Baucau Rihuntolo Nen, o Cidiocese Baucau Rihuntolo Nen, o Cidiocese Baucau Rihuntolo Nen. Porto, l hay que agradecer à coordenación, é a cada comandante. de Cira, Hálo, atuou em cima, que é o movimento, e tem a peregrinação do Cira. Cada município apresenta dificuldade quando vai ao transporte, o transporte não é que sai na parte, não é dificuldade de ir embora, não é a ser que não é que está resistente, mas agora há preocupação no transporte. Mas a minha presença, e tem o ministro Cira, Sua Excelência, nós vemos mais de cada município, e temos que decidir que se faz o transporte não é que está resistente. Coordenadora Geral, Comissão Organizadora, Dio C. Baukau, UB N. Randa Lemos, apel a peregrina Cira, nafating atudo fiar sancarani katholico durante papanya visita. Háu hakara pluri oportunidade, apel a peregrina da tomak baukau, E aí e a minha fiar, a tudo Itaia-Masrana e a tudo do mundo, até o Timor, terra santa do dia.